Fala pessoal, beleza? Papai Urso trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Recentemente a Band falou lá no seu Twitter que para você ganhar as folhas agêntia, você teria que estar equipado com todas as peças de armaduras. Mas o pessoal tem relatado que se você equipar apenas uma peça, você continua ganhando essas folhas agêntias. E vamos fazer o teste aqui agora. Aqui na minha cana eu coloquei apenas o voto e vamos ver se nós vamos ganhar no final aqui as folhas agêntias. Estou aqui no setor perdido lenda, vamos ver se nós vamos ganhar. Vamos matar o Zoiudo ali, vamos ver se vai cair a folha ou não. Ah, está ele aqui. Vamos ver se vai cair a folha. Olha lá, caiu as folhas agêntias. Ao menos uma caiu ali, né? Bora para o próximo. Estamos aqui na cidade onírica, vamos participar de um evento público e vamos ver se vai cair as folhas no final. Como você pode ver, ganhamos também aí mais três folhas agêntias aqui no evento. Não fez ele heróico, mas está caindo. Bora para o próximo. Vamos fazer aqui agora um assalto da vanguarda. Vamos terminar aqui matando a bruxa. Vamos ver, vai cair. Terminado. E caiu mais seis folhas agêntias. Então está caindo também. Bora para o próximo. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui 31 folhas agêntias. O que nós vamos fazer agora é ir lá na festa da fogueira e vamos ver se vai transformar as minhas folhas agêntias nas cinzas agêntias. Bora lá. Vamos matar aqui o chefão final. Cabechão aqui. Não, não, não. Morre logo. Já é. Bora lá. Vamos ver se vai transformar. E transformou lá. Cinzas agêntias. Então, ontem eu vi um anúncio lá no tweet da Band, que ela falou que precisaria estar com todo o set equipado do evento, mas notamos que colocamos apenas o voto aqui e praticamente você está ganhando as folhas agêntias em todos os eventos aqui do jogo. E praticamente quando nós vamos lá também na festa da fogueira, ali também ela é transformada nas cinzas agêntias. Ou seja, apenas com uma das peças equipadas já está fazendo todo esse processo. Eu não estou aqui com o set todo equipado. E estamos conseguindo coletar normalmente aqui as folhas agêntias, as moedas e também transformá-las em cinzas agêntias. Então, está aí pessoal. Teste feito. Realmente comprovado. Não sei se a Band vai mudar isso, mas está funcionando. Bom pessoal, está aí o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe. Vai lá, lasca o tapa no orelho do like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Clique no botão de sino para você receber nossas notificações. Quando eu postar algo novo do canal, valeu demais pela sua companhia. Então falou, fui e até o próximo vídeo pessoal.